Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, vamos dar uma olhada nesse evento aqui, hein? Mas, eu dei uma clicada aqui, vou falar pra vocês. Sei lá, enfim. Zacian, muita coisa, tá? Muita coisa. Quem pegar ele aqui, ó, vai tá fazendo a boa. Muito bom mesmo. Não nessa tipagem, quando ele evolui, fica muito bom. Fada e metal, eu acho que assim, disparado, é um dos melhores ali do game. Disparado. Isso aqui é absurdo. Olha isso. Tipagem muito boa, resiste a praticamente tudo, olha isso. E vai apanhar só pra terra, galera. Fogo também, né? Mas, mesmo apanhando, ele tem 120 de cada uma das defesas. 170 de ataque. E com o Intriptive Sword, ele já entra aumentando mais um de ataque. Então, ele sempre vai tá com um buff. Apesar de você pode se buffar. Esse Pokémon é maravilhoso. Dispensa comentários. O que eu acho, assim... Pô, isso é... sei lá, mano. O outro game eu também criticava essas coisas. Eu não gosto de ficar criticando assim, mas algumas coisas tem que ser dita, mano. A essa altura do game. Me soltai vento com Celebi, mano. Aí, aí, aí quebra minhas pernas, bicho. Nem a Shine. Se fosse Shine, eu teria concordado. Vocês entendem? Tipo assim, o que a gente comemora aqui, ó. Aqui eu já descrensei, ó. Sinceramente. Eu devo ter pegado pelo menos uns 8 Celebi até agora. A gente pega no Safari. A única vantagem que esse Celebi teria é se ele fosse Shine. E ele poderia ter vindo Shine. Aí ele veio normal. Agora eu pergunto pra vocês. Qual a graça de vocês gastarem aqui os 180 pontinhos de vocês pra pegar um Celebi? Nenhuma. Eu já tenho. Igual eu acho que todo mundo já tem. Cadê o meu? Aqui. Já tenho e é tímido ainda. Eu já tenho igual eu acho que todo mundo já tem. Eu já peguei um milhão desse aqui lá na... Lá na Safari, porque ele vem... É um dos que mais vem. Eu acho... Bem que eu não tenho contato direto com a de mim, né? Então... É o tipo de coisa que... Eu só comendo pra vocês mesmo, porque... Se eu tivesse acesso a ele assim, pra... Ficar falando coisas e tal... Eu daria os toques. Eu falei assim, mano... Esse Pokémon que vocês mandam... Precisa ir vendo pra nós aí. É ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Ó. Cele normal, ó. Beleza? 120, 120, 120. Ele shiny. 130, 130, 130. E aumentar só aqui, ó. Nem aqui embaixo ia mudar alguma coisa. Tipo assim, é pouca coisa, mas pelo menos... A gente via uma... Vamos dizer assim, uma boa vontade. Mas é isso, né? Dado o recado aí... Vou falar das outras coisas, obviamente. É... Temos aqui o tempo do evento. O horário que eu tô gravando. Então tá aqui. 8 do 3. A gente tá a... 11 do 3. Vai até aqui. Só até segunda. É... Tempo curto, né? Tempo curto. Ainda bem que a quantidade de energia aqui tá... Tá bem grande. Então... Menos mal. Menos mal mesmo. É... Temos também 6 gacha coins. Interessante. Vou ficar com muito. Eu já tô com 110. Agora eu vou pra muito mais. Lembrando que eu sempre falo pra vocês. Vocês só podem gastar até 5k. Vamos lá fazer essa conta que eu vivo fazendo pra vocês. Aí, ó. Já parei. Por que que só até 5k? Por causa das caixinhas aqui, ó. Essas caixinhas aqui, galera. Até 5 mil. Vocês ganham essa quantidade. Depois de 5 mil. Vocês só ganham 15. Só que o que vocês ganham até 5 mil. É muito mais do que vocês ganham de 5 a 10 mil. Então quem que tá pensando em comprar essas coisinhas. Só comprem até 5k. Deixa pra gastar o resto da manhã. Como eu já tinha guardado uma energia pra me gastar hoje. Não há necessidade de eu comprar energia. Não hoje. Provavelmente eu comprei amanhã. Tá vendo aqui? 6 de 6. E outra que tem limite também, né? 60 por dia que a gente pode pegar aqui. Se vocês pegarem os 60. Parem de gastar energia também. Se eu não me engano, tá dobro drop. Vou dar uma conferida. Hum... Não sei se eu deixo meu arceus douradinho. Deu uma boa, né? Vamos deixar ele douradinho pra aproveitar que tá tendo evento. E a gente não vai... Não vai ter nada de bom pra trocar mesmo. Porque esse Celebi eu achei absurdo, tá galera? A verdade é essa. Dava pra ter feito um trenzinho melhor. Parece que o evento foi feito assim... Nas coxas, mano. Sei lá. Fiquei contrariado, gente. Sério mesmo. Ah, vou abrir isso aqui. Porque já que eu tô... É, eu não... Provavelmente eu não vou conseguir fechar. Eu acho que até o final do evento eu devo estar aqui, ó. É, mas pelo menos a gente tentou, né? O importante é esse. Agora eu já vou ali no Charizard que eu tô farmando ele. Eu não sei se é aqui ou se é aqui. Acho que é aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui já dropa mais, ó. Quando tem evento double drop assim. Aí. Vamos ver quantos que eu já dropei. Caralho, tanto que é ruim de drop. Apareceu um ali. Aqui, outro. Nossa, agora que foi 18. Ó, o trem demais ainda. Bora. Igual eu expliquei pra vocês. Eu ia farmar o Togekiss. Mas já pra gente já colocar na gameplay. Eu já vou pular direto pro Charizard. Togekiss, pelo menos do jeito que ele tá. Ele já consegue... É... Dogekiss, do jeito que ele tá. Ele já tá conseguindo... Mais um. Mais um. Aí. Ele já consegue lutar um pouquinho, né? Ele é Choice. Tchau. Tchau. Ele é Choice e tal. É... O Charizard ainda não. Ele... Como ele vai ser defensivo, né? Então ele realmente precisa de talpado. Posso comprar aqui a energia de hoje. Beleza. Comprei. Caraca. Eu gastei 900 de energia. E... Só peguei 35 negócios. Galera. O Drop tá absurdamente baixo. O Drop desse evento. Ele... Ele simplesmente não existe. Olha isso. Deixa eu pegar o de... Amizade aqui. Aí. Consegui pegar mal um pouquinho. Deixa eu voltar lá. Eu não sei se eu aproveito... O evento e farmo os... As pedrinhas do meu Charizard. O seu foco na... Nas artes. Que é igual eu tô aqui, ó. Pô, agora... Agora eu fiquei na dúvida, galera. Porque é isso que eu tenho que upar também, ó. Mas isso aqui é difícil de gente upar mais de um. Não, acho que eu vou deixar do jeito que tá. Porque eu tô tentando farmar isso aqui, ó. Senão eu não vou fazer nenhum e nem outro, né? A gente farma na arte aqui. E farma outro negócio lá. Ó. Quarenta e três. Aí, provavelmente... Provavelmente... Não, não sei nem o que que eu vou pegar. Eu vou falar pra vocês o que que vale a pena, tá? Pra quem tá craftando habilidade, vale a pena isso aqui. Pra quem tá querendo farmar estrela e tudo mais, vale a pena isso aqui. Inclusive, nos outros eventos eu peguei isso. E eu acho que o resultado foi bom. Que eu consegui farmar bastante estrela dos meus bichinhos. Pra quem tá querendo pegar o Celebi, esquece. Não compensa. Nos eventos aqui eu já expliquei pra vocês. Gastem 5k por dia no máximo. Não passa disso. Senão vocês vão ter prejuízo. Beleza? Energia, mesma coisa. Eu já tô com 43. Então tudo indica que eu não vou precisar dessa energia aqui hoje. Então eu vou deixar pra comprar amanhã ou depois. Pra mim otimizar o meu farm. Eu devo gastar outra coisa aí. Qual que é? Pra completar os 500 ali que faltou. Porque como eu já comprei aqui, aqui já não vai. Gacha, eu devo ter bastante agora. Que é o 140. 140 aqui e 190 lá. Daqui a pouco a gente vai tá caminhando pra fazer 750 pontos. Aí eu tenho que ver o que eu vou pegar. Se eu pego uma cartana, se eu pego uma shadow ou qualquer outra coisa aí. Tem também o banner, né? Eu tô... Eu pensei em fazer o seguinte. Pra mim pegar o bichinho de 750. Eu vou juntar... É... Eu vou juntar bastante ponto aqui. 750 mais ou menos. Não vai precisar porque eu vou tá com ponto aqui, ó. Então... Quando aqui eu tiver mais ou menos o mesmo tanto que precisa... Que somando aqui deu 750. Aí eu já vou pegar e fazer o draw, né? Pra completar e comprar o próximo bichinho. Um desses aqui, ó. Não sei qual ainda, tá? Tô decidindo. Voltando ao evento, então. Pra mim, não confundir vocês. Vamos lá, galera. O máximo que pega por dia é 60. Então, administrei a energia de vocês. Esse Pokémon é bom? É excelente. Esse aqui é bom? Não vale a pena. Vocês conseguem pegar normal. Aí vai ter várias outras coisas aqui que vocês podem tá... Comprando também. Dependendo da vontade de vocês. Inclusive, isso aqui, galera. Aqui vem aquela plate do Arceus, ó. Galera que pergunta. Aqui por troca. Vale a pena pegar o Celebri? Jamais. Só se for maluco. Vale a pena pegar isso aqui. Vale a pena pegar isso aqui. E, ao meu ver, só. Talvez no máximo isso aqui. Mas eu acho que nem isso. Ou vocês pegam a habilidade. Ou vocês pegam isso aqui, ó. O resto não vale a pena. Ah, Mega Evolução. Não. Jamais. Espera que é bem melhor. Eu tenho um monte. Aí, ó. Tô com 180, pra vocês terem uma ideia. Então, depois vai até sobrar. Eventos especiais aqui. Só comprem energia se vocês verem que realmente não vai dar pra pegar os 60 no dia. No meu caso, por exemplo, eu tô desconfiado que eu vou pegar. Porque eu já gastei um monte, né? Eu tinha guardado. Então, eu não vou comprar hoje. Gacha aqui. Façam igual eu. Comprei três hoje. Já deu 4.500. Amanhã eu compro o restante. Que dá mais 5.000. E aí, eu vou otimizar meus ganhos. Que eu vou ganhar mais baú, mais caixinha. Sininho vale a pena. Pra gente resetar os bichinhos da gente. Mas, só se você tiver dinheiro. Eu não recomendo ficar comprando sininho, tá? Fiquem claros isso aí pra vocês. Isso aqui é o que vocês ganham por semana. Vocês vão sempre ganhar 400 sininho por semana. Se você tiver feito esse evento aqui direitinho. Que sempre vai dar essa quantidade pra vocês. Beleza? É... Quem não souber fazer isso aqui, eu já fiz vídeo no canal ensinando sobre isso aqui. Coloquem lá fora essa eterna. Como subir ou alguma coisa assim. Tem aí no meu canal ensinando. Muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Então, por isso que eu falo pra vocês. Se tiver sobrando diamante, compra. Se não tiver, não precisa comprar. Não vale a pena. Beleza? Bilhete safari. Compra se vocês quiserem. Novamente, não vale a pena. Porque sobra. Eu tô com 34. Grande bola. Novamente, se vocês quiserem. Vale a pena, vale a pena. Eu acho que não. Mas, vocês sabem. Ultra bola, mesma coisa. Se você estiver sobrando, comprem. Vale a pena? Acho que não. Mas, é basicamente isso. Esse aí foi o evento. Fiquei frustradaço com esse bichinho aqui. A gente já sabia, né? Que tem lá no banner inicial falando. Mas, assim, a gente prefere não acreditar. Se ele tivesse vindo o Shiny, eu teria concordado. Mas, normal, galera. Aí, quebra, mano. Esses eventos que a gente pega aqui no BR é... É desesperador, mano. Tinha que ser igual os outros servidores. Esses aqui tinham que vir o Shiny. Se alguém aí tiver contato com a gente, vocês que donam mais e tal. Dá o toque pra esses caras, mano. Esses eventos vindo com um Pokémon aqui que não é Shiny. Não faz sentido nenhum. O evento é uma vez no mês. Tem que dropar. O bagulho não é gratuito, né? A maioria dos free to play nem consegue. Quem consegue tem que pagar. E aí, me vem um bicho normal. De safari ainda. Pelo amor de Deus, galera. Eu fiquei decepcionado. Sério mesmo. Eu já tinha lido no banner, mas eu sempre reajo olhando, né? Pra gente ter algo pra ver. Decepcionei. Juro pra vocês. Mas é isso, galera. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Se inscrevam no canal. Comentem embaixo se vocês acham. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Gasto inconsciente, hein? E aí E aí